A gente está falando de sorte, de azar, mas tem gente que não tem muita opção, que é afetado por esse momento e não ganhou na loteria. Os trabalhadores do setor de cultura foram os primeiros a serem afetados pela paralisação da pandemia e uma pesquisa mostra que 30% dessas pessoas acabaram perdendo toda a renda. O setor de cultura parou mesmo. Há um ano, né? Já fez um ano a pandemia. E por isso os artistas têm usado a criatividade para tentar driblar a falta de dinheiro. Esta foi a primeira aposta da banda depois da pandemia. Os músicos investiram pesado em estúdios para gravação, mas o dinheiro acabou e o jeito foi se reinventar novamente. Os shows em condomínios na capital paulista se tornaram uma opção. Ainda assim, mal dá para pagar as contas. Antes eram 45 apresentações por mês. Agora são apenas seis. A gente fazia muito evento, casamento, festa de aniversário, festa em chácara, essas coisas. E caiu tudo, né? Quando a gente fala caiu é que cancelaram todas as datas. Esta é a situação do Saúl e de grande parte de quem vive de música no país. Praticamente nove em cada dez profissionais do setor sentiram impacto financeiro durante a pandemia. Trinta por cento desses músicos ficaram sem renda nenhuma. É o caso da cantora Yara Pamela, que vive do tradicional forró em Fortaleza, no Ceará. São mais de trinta anos nos palcos. Não só é o público que sente saudade de nós, artistas, né? A gente sente saudade do abraço deles. Eu tenho um contato direto com os meus fãs. Eu sou muito carinhosa com eles. Eu recebo muito carinho deles, abraço, escuto eles cantando comigo. Então, assim, muita saudade. A touca e o avental nunca fizeram parte do figurino, mas para a nova realidade são indispensáveis. Sem a renda dos shows, Yara passou a vender doces e tortas. Eu estava ainda na ilusão, né? De, ai, vai voltar logo, vai acabar logo. Mas aí eu fiquei pensando, poxa, minhas contas estão chegando. Cada dia mais aumenta. Graças a Deus tenho recebido muitas encomendas. 450 mil trabalhadores diretos e indiretos já perderam o emprego no setor de festas. O prejuízo das empresas do ramo já passa de 90 bilhões de reais. Enquanto aglomerar não é uma opção, artistas do Brasil inteiro improvisam como podem. No sul do país, a criatividade também tem sido usada para ganhar dinheiro. A gente sempre procura arrecadar cestas básicas, ajudar essa galera toda também da produção, o pessoal que está em casa e que não consegue trabalhar. Como é bom ser recebido com música ao chegar em casa. Essa foi a sacada do Raineri. Ele passou a tocar em frente dos prédios e a pedir contribuições voluntárias. Se reinventou, paga as contas e ainda consegue levar um pouco de acalento para quem já cansou de ficar isolado. Eu já toquei em bandas, eu já toquei em bazinhos e restaurantes e eu costumo dizer que a arte de rua é de longe a mais emocionante delas, a se apresentar, a trazer, a aquecer um pouco o coração das pessoas. De sacada em sacada nos condomínios de São Paulo, Raí ganha aplausos e dribla a pandemia. Quem gosta segue nas redes sociais ou desce para deixar uma contribuição. Faz com que a gente tenha mais esperança, acredite num dia melhor.